Entrei na feira da fruta, pra ver o que a feira da fruta tem Vamos lá, vamos fazer um free play rapidinho E ver como é que é esse personagem aí E o que que ele nos acrescenta aí no valor do camarote Vamos lá, modo free play aqui Eu vou escolher Under the Seed e não dá Tem que ser essa aqui, Zoo Company É, vamos nessa aqui Pra gente testar o nosso Fish Wonder, o peixeiro Eu falei que o cara era gangster, mas é só por causa do chapéuzinho dele, tá ligado? Ele tem muito chapéuzinho de gangster, mas ele é, olha, ó Não tem jeito de gangster, mas é só o cara que vende peixe Ou não, não sei, vamos ver agora Bom, o homem que vira peixe aqui é o Fish Monger Ele não tem, não apresenta nenhuma arma Mas ele é blasé, ó Ele bota a mão, tá rolando o crime? Ele bota a mão na cinturinha Sem deixar cair no chão, certo? O que é mais legal desse personagem Tudo bem, ele não tem arma, ele não dá nem um pulo duplo aqui Ele não faz nada, tá ligado? Ele só soca e tal Mas é que ele tem alguns traços bacanas pra gente usar Quando for criar nosso personagem E custa baratinho, né? Vale a pena aí pra você que tá No caminho dos 100% aí, igual eu Tem que ter todos, valeu? Esse foi um vídeo rapidão aí Só pra descontrair Até que a próxima a gente volta Com mais Deez do Atari E mais Lego Batman Porque ainda tem muita coisa Muita água pra rolar embaixo dessa ponte, valeu? Vai lá, peixeira Vai nadar com os peixinhos Ah, o cara do peixe ele nada bem, ó Não, ele também tá se afogando Música Música